É bom pra caramba, ele tá com o lançamento aqui que ele lançou tem poucos dias, Placo de Rex E lançou dia 11, o cara é muito bom, Guido Placo de Rex Tá aí com 86 inscritos, a música bateu 164 views Vamos subir os inscritos do cara, tá ligado? Vai bater mil Subir as visualizações aí, vamos botar mil visualizações na música do cara pra cima, entendeu? É o Guido Underline, pra seguir ele no Instagram, entendeu? Tá aqui as fotos do cara, que o cara é massa, velho, o cara é massa Tá aqui as fotos do cara, tá ligado? Ele tem várias prévias aqui no perfil dele, vamos conferir umas aqui Ó, a prévia aí do lançamento, tá ligado? Previa aí do lançamento, lançamento Eu vou lançar a nova espacial Dá o like Tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você E amanhã posso chorar por não poder te ver Mas o seu sorriso vale mais que o diamante Se você vier comigo, então nós vamos adiante Com a cabeça seguida, mantendo a fé em Deus O seu dia mais feliz vai ser o mesmo que meu A nunca desistir, nem ganhar, nem perder Mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que eu tenho Só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto O universo é uma canção e eu vou que vou História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória É que você não viu trajetória Mano, tá chegando minha hora Vai pagar pra ver Não lembra das frases Que disse pra mim ver mal Ó, o cara é criativo, hein Vamos conferir outra prévia dele aqui Antes da gente ir pro lançamento da minha opinião Caiu no seu olhar Joias vejo brilhar Cola, queda, me dá Eu nem posso mostrar Nem tentar imaginar Não dá Matos pra trás Bola mais um Que eu já ganhei o mundo Gostar Ela rebola Tudo com zoom Sabundo é um absurdo Tive que dar um zoom Quem se ama Albert Yates Albert Yates Vendo a hora no meu Rolex Se perguntou a hora que cê vai me dar Perfume exalando Albert Tá aqui no Spotify também, tá? Placo de Rex Agora vamos conferir o lançamento no YouTube dele Placo de Rex Yay No, no No Let's do Rex Placo de Rex Foi meu salário Tô nem ligando os meus que se estressa Quero sexo Alcança a merda Tô imbate e viu nada a minha fé E o presente Sabe é sério Tudo no tempo não tem o prédio Vou ver na inveja Não interessa O sujo não é minha fé Ei, ei Espera um plano no topo Ser um rei Imagina na minha cama essa bebê Oh, o que ela faz com o topo Te deixa louco Oh, yeah Liga pro Rico traz muita graniagem Quero muito mais Tô pedindo paz e não vou Deixa eu falar com o que eu se foi pouco Faço meu corre-seiro do ar Vem cá me ver dona Me dá prazer zona Vendo fumê, toma Cê vai entender O jogo vira Vários que se imorde Eu tô com os milhão Quer ir pra casa, baby Pra ter um racho, vai ver Fumando flor, ela joga o bundão Joga bundão Quero dinheiro na carteira andar de chope Baby, molha Senta a nossa Quero dinheiro na carteira andar de chope Fé E a garota vem Vem bolando Como na passarela O modelo desfilando Mas quando tá comigo Desce do salto E a lingerie de grife Espalhada no quarto Como com o pai Que tá dominando Que se trouxe fora Com seu mundo insano Por cima do ouvido Ela vem falando Dizendo o que ama Enquanto arranha Liga com o rico Traz muita grande Quero muito mais Tô pedindo paz E não vou Deixa falar Com o beijo Foi pouco Faço meu coiceiro do Vem cá me ver Dona Me dá prazer Zona Vitrufo Me toma Cê vai entender Cê vai entender Plata de wax Com o meu salário Tô ligando Os bicos se estressa Tira o sexo Alcança a merda Tô empatida E o nada me afeta E o presente Sabe é certo Tudo no tempo Não tem o pé Fogo na inveja Não interessa Tanto que o sujo Não me afeta Caramba O cara é bom demais O cara é bom Tá ligado Gostei muito das prévias É o Guido É o G-U-I-D-U Underline Tá ligado Segue o cara No Spotify O lançamento No YouTube dele Foi muito bom Guido E tamo junto